Quando o amor vem Quando o amor vem, é o sol sempre a brilhar E a luz da lua baila a música no ar Quando o amor vem, fica sempre a luz acesa E a certeza de uma vida para sonhar Ai, quem foi que um dia não sofreu? Quem foi que um dia não chorou? Quem foi que um dia não perdeu um grande amor? Quem foi que um dia não sonhou? Quem foi que um dia não viveu? Quem foi que um dia não guardou um grande amor? Ai, quem foi que um dia não sofreu? Quem foi que um dia não chorou? Quem foi que um dia não perdeu um grande amor? Quem foi que um dia não sonhou? Quem foi que um dia não viveu? Quem foi que um dia não guardou um grande amor? Quando o amor vai, deixa ficar um segredo E a saudade até nos faz chorar Quando o amor vai, vive em nós uma tristeza Uma ilusão, um vazio em nosso olhar Quando o amor vai, fica sempre a luz acesa A incerteza de um outro amor voltar Ai, quem foi que um dia não sofreu? Quem foi que um dia não chorou? Quem foi que um dia não perdeu? Um grande amor Ai, quem foi que um dia não sofreu? Quem foi que um dia não perdeu? Um grande amor Quem foi que um dia não sonhou? Quem foi que um dia não viveu? Quem foi que um dia não guardou? Um grande amor Ai, quem foi que um dia não sofreu? Quem foi que um dia não chorou? Quem foi que um dia não perdeu? Um grande amor Um grande amor Quem foi que um dia não sonhou? Quem foi que um dia não perdeu? Um grande amor Ai, quem foi que um dia não sofreu? Quem foi que um dia não sofreu? Quem foi que um dia não chorou? Quem foi que um dia não perdeu? Um grande amor Ai, quem foi que um dia não sonhou? Quem foi que um dia não viveu? Quem foi que um dia não guardou? Um grande amor Lá, 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 lá... O que é isso?